Se você procura um ótimo apartamento, numa localização privilegiada, pronto pra morar como você tá vendo aí, faz o seguinte, reúne a família e venha conhecer o Edifício Flamingo. Aliás, Pedro, já tem gente morando. Sim, já tem gente morando. Ele tá localizado na rua Engenheiro Jorge Oliva 433, na Vila Mascote Campo Belo, e você tem um acesso super fácil aqui. Você pode chegar através da Washington Luiz, Vicente Raul e Águas Estraiadas. E olha, tem uma infraestrutura aqui completinha pra você viver bem com a sua família. Tá a 5 minutos do Shopping Ibirapuera, próximo aos shoppings Morumbi, Marketplace e Interlagos. E vai a pé nos colégios Augusto Laranja. Isso, Augusto Laranja, Madre Virineuvi, Dóminos Vivendi. É uma super infraestrutura, né, Pedro? Sim, sim, bastante. E olha, são apartamentos com 4 dormitórios, tem 2 suítes com terraço, são 2 apartamentos por andar e o prédio tem aquecimento central. Isso, o prédio tem aquecimento central, com gás natural de rua, da vontade, e aquece todo o prédio. Só tá faltando você aqui, viu? No lazer, você tem piscinas adulto e infantil, com bar, salão de festa, salão de ginástica, sauna e playground para as crianças. O lazer é no térreo ou é na cobertura? É, no térreo, todo no térreo. No térreo. Então, olha, venha visitar o apartamento modelo decorado, está pronto para morar, só tá faltando realmente você e a sua família aqui. Porque viver bem, você vai com certeza. Agora, preço, Pedro? O preço é a partir de 219 mil reais, financiamento Unibanco, e uma coisa muito importante, que a gente repete bastante, mas é importante, pode-se usar o fundo de garantia, pode usar o fundo de garantia, como parte do pagamento, sem problema nenhum. Então, é o que eu te falei, reúne a família, vem aqui conversar, que sai negócio, certo? Sim, sai negócio mesmo. O financiamento é através do? Unibanco. Do Unibanco. E vocês estão aqui de domingo a domingo, plantão de vendas? Domingo a domingo, plantão de vendas. Das 9h às 19h, tá? O endereço é o que eu já te falei. Rua Engenheiro Jorge Olímpa, 433 Vila Mascote, Campo Belo. E o telefone do plantão de vendas é o 5564-7494. Construção e Vendas, Fonseca. Edifício Flamingo. Só tá faltando você.